Aceite o desafio e provoque um desempate Desarme a armadilha e desmonte o disfarce Se afaste do abismo, faça do bom senso a nova ordem Não deixe a guerra começar 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 Não deixe ser só um pouco Não há nada de novo Você vive insatisfeito e não confia em ninguém E não acredita em nada E agora é só cansaço Falta de vontade Mas faça do bom senso a nova ordem Não deixe a guerra começar Não deixe a guerra começar Não deixe a guerra começar Deixa a guerra começar São sete firm Bom mesmo Obrigado.